Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou Marcilio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer um pouquinho da nossa capital, Teresina, Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Olá, gente boa! Nós estamos chegando aqui na capital do estado do Piauí, Teresina, vindo de Parnaíba. Estou entrando aqui agora na nossa capital. Aí tem gente que pensa que eu só ando no interior, né? Mas em vez de quando também eu ando na cidade grande. Eu venho na capital. Mas todos vocês sabem que eu gosto mais do interior, né? Mas eu respeito muito quem é urbano, né? Quem gosta muito de cidade grande, de movimento de carro, de trânsito. Eu respeito todo mundo, mas eu prefiro mesmo o interiorzinho, né? Eu prefiro do que a cidade-zona grande, né? Mas está aqui um pouquinho da nossa capital, Teresina. Teresina, Piauí. Eu acho que... É uma loja aqui da Havan. Eu acho que Teresina não tem ainda um milhão de habitantes, não. É uma... Uma cidade em desenvolvimento, uma capital em desenvolvimento, né? Toda capital é capital, né? Já deu o nome, capital, né? Que é diferenciado. Não é o interiorzinho, não, né? Uma boa cidade. Tem gente que gosta de morar aqui. Tem gente que gosta de vir aqui. Que gosta de passear no shopping. Cada um tem um gosto, né? Eu sou mais mesmo por... Por lá dali, da... Da Chapadona. Roça. Eu também gosto da minha capital, Zó. Minha Teresina, Piauí. Você que... Sabe por que que essa cidade... Essa capital é chamada de Teresina. Deixa um comentário aqui no vídeo. O bairro mais nobre aqui de Teresina. Se eu não estou enganado, é o Jóquia. Aí você observou uma coisa? Que quando eu fui fazer a abertura... Desse conteúdo... Eu... Estava com o carro em movimento? Pois é. Como é que eu vou parar aqui pra fazer uma abertura? Não tem como parar não, meu amigo. Só de sinal de trânsito mesmo aqui. Como eu vou parar agora? Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. Nossa querida capital. Nós estamos indo aqui no rumo do centro. Na direção do centro. É uma capital... Que embora não seja... Uma das maiores do Brasil, é claro. Nem do Nordeste. É uma capital que já tem seus problemas, viu? Já tem seus problemas. De nível de criminalidade. Essas coisas ruins que normalmente a cidade grande tem, né? Tem em todo lugar. Todo lugar tem... Tem maldade, né? Tem crueldade. Todo lugar tem... As suas dificuldades. Mas... Na cidade... Quanto maior a cidade, maiores os problemas dela, né? E com a nossa... Teresina não é diferente, né? Mas ainda é considerada uma... Uma capital pacífica, né? Olha aí. Toda hora você tem que parar. Toda hora você tem que... Atenção triplicada do trânsito. Diz aí. Você gosta de capital? Você gosta de capital? Até quando... Quando eu venho uma cidade grande... Eu já fico pensando no dia de voltar. Voltar pro interior. Eita, papai do céu. Que coisa boa, viu? Agora é linda a minha cidade, viu? Minha capital. É linda, linda, linda. Você precisa conhecer Teresina, viu? Teresina é um espetáculo. Teresina é show de bolota. Olha que imagem legal. As nuvens ali cobrindo o sol. E a gente é dano aqui nas ruas de Teresina, meu mano. Teresina é a cidade verde, viu? Cidade bem arborizada. Eu tenho poucos conteúdos aqui em Teresina. Se eu não estou enganado com isso aqui, é o terceiro conteúdo só. Na capital. E eu venho aqui de vez em quando, né? É porque assim... A gente vem... A gente vem sempre cheio de compromisso, cheio de coisa pra fazer. Correria doida. Mas vale a pena mostrar Teresina. Vale a pena conhecer Teresina. Teresina é uma cidade top, viu? A primeira do estado. Se assim não fosse, não seria a capital, né? Todo mundo... Sabe que a capital... Ela... É mais exigente, né? É sinal de trânsito demais, meu amigo. Eita, papai! Minha capital. Linda Teresina. Teresina, meu amor. Você está conhecendo a capital do estado do Piauí através das lentes do Recanto Olibar, que não evidencia apenas o interior. Evidencia também a grande cidade. Evidencia também a capital. Você que estava achando que eu sou o cabra só do interior, eu sou o cabra também da capital, meu mano. Entendeu? Show de bolota. Cidade zona, viu? Pegar aqui um pouquinho da Avenida Freia e Serafim. Vou procurar um hotel civílico pra eu dormir aqui essa noite. Tem uma reunião aqui amanhã. E aí vou dormir aqui na capital. Essa aqui é a Avenida Freia e Serafim. É das avenidas mais conhecidas aqui da capital. E você conhece através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Entendeu? Porque aqui é desse jeito. A gente mostra o interior, mas mostra a capital também. Bem ali na frente nós temos um dos hotéis mais famosos aqui da capital. Não é nele que eu vou ficar não, viu? Um hotelzão aí. Ó, o hotel fica aqui à minha esquerda. Tá vendo ali um pouquinho da fachada dele lá? Tá vendo? Aquilo azulzão. É o Metropolitano Hotel. Hotels aço. Só vem pra ir celebridade, meu senhor. Só gente que tem cascai. Quem não tem cascai e não inventa, não. Aí só pode entrar com a instrução de um profissional. E sinal de trânsito abre, e sinal de trânsito fecha, e para, e vai, e sobe, e desce. O capital é desse jeito. É dessa maneira. Viu? Aí você só tem que esfriar a cabeça. Não tem o que fazer, não. Esfriar a cabeça e esperar. Eu disse Metropolitano Hotel. Metrópole. O Matuto nem sabe dizer o nome do hotel. Ó, bem aqui na frente. À minha direita é o Palácio do Governador. Governador do Piauí dele libera aí, ó. Agora o Governador do Piauí é o Rafael Fontenas. Metropolitano Hotel. Aí tá vendo que eu não vou ficar aí, eu vou ficar no Ibis. Eu vou ficar lá no Hotel Ibis, que é o arremarado. Bem mais barato, viu? Não sei a veste, não. É desse jeito, meu truco. Gente, por aí, assim, você conheceu um pouquinho mais da capital do estado do Piauí, você conheceu um pouquinho de Teresina. Fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.